Minha filha parece mais velha que eu, é o tema do programa de hoje, nós voltamos com as perguntas da plateia. Você tem muita coragem de sair, de achar uma bebezinha em casa, eu nunca tive coragem. Agora que eu tô saindo pros cantos, eu faço balada, mas de noite eu não saio de casa de jeito nenhum, eu só vou assim pra, assim, sair assim pra ginástica, pra uma festinha assim, dia a dia, de noite eu não saio, você tem muita coragem, parabéns. Alguém quer falar alguma coisa? Só um pouquinho. Pode falar, Tereza, fica bom pra gente. Eu não saio, eu não me preocupo com que eu deixe ela sozinha, sabe por quê? Porque eu não fico sozinha, fica coimando 18 anos, fica com o pai e tá em casa, tem 14 anos, então ela nunca tá sozinha. Ela chega, quando chega, tá dormindo ainda? Então, se tiver doente, eu não saio. Se tiver qualquer coisa, eu não saio, mas tá, tudo bem. É, eu queria perguntar pro segundo caso, a mocinha lá disse que não gosta de trabalhar com faxina, pra ela terminar os estudos dela e ver se parar de fazer diplominha. O que você acha dessa história de sua mãe falar diplominha, Suzana? Diploma que ela gosta. Diga, doutora. Olha, a relação entre mãe e filha, realmente, né, é uma das mais profundas e uma das mais conflituosas que tem. Porque é muito fácil a mãe invadir a vida da filha e a filha invadir a vida da mãe. Mas no primeiro caso, Vera, eu achei você assim, toda a tua expressão corporal é de uma mulher que está um pouco triste. Não sei o que é que está acontecendo na tua vida, mas pelo que você falou, você abriu mão de muitas coisas pra ficar só exercendo a maternidade. E a sua mãe tá tentando te mostrar que tem outras coisas na vida. E ela vê, né, o que aconteceu com ela, ela tá vendo acontecer na tua vida. Eu acho que seria interessante, sim, você trocar experiências, você escutar a sua mãe. Porque, é claro, pela própria experiência de vida, pelos anos a mais, sempre tem muita coisa a ensinar sem invadir. Porque os filhos têm que fazer suas escolhas, né. Já no segundo caso, Márcia, eu acho que ela é a única filha que você, né, deu mais força ou ficou mais em cima. E é a que menos, assim, fez aquilo que você esperava, né, em termos de estudo, essas coisas. Mas ela fez as escolhas dela. Eu acho que você tem que se retirar um pouquinho, porque eu senti nela uma certa rebeldia. Né, vontade de afrontar você. Isso talvez seja um indicativo de que você tá tentando direcionar demais. A vida dela. Ela se retira, deixa ela fazer as escolhas dela, deixa ela desenvolver espírito de busca, né, até pro bem dela. E no terceiro caso, é o caso mais complicado, né, porque mãe e filha tem que ter, nessa relação tem que haver uma hierarquia. Quando fica essa coisa de meio colega, meio amiga, eu acho que minha mãe tem que fazer isso, eu não concordo com isso, com aquilo. Tá havendo uma confusão muito grande. A vida de vocês tá muito entrelaçada, no sentido complicado, né, Cícera? Porque o problema da sua mãe com o seu pai é deles. Não cabe ao filho. Exatamente. Então você não tem que tomar conta, você tem que tomar conta do seu filho. Né, a menos que vocês façam um acordo. Mas você tá fazendo papel de mãe, você tá fazendo uma inversão de papéis. Ela, a Tereza, tem que sentar com o marido e resolver, Tereza, o que vai acontecer. Então fica realmente uma coisa muito invasiva, fica complicada, né, o que a gente mais vê em relação de mãe e filha é como uma se vê na outra, ou não quer se vê na outra. Então eu acho que tem que haver reservas. Não é porque é mãe, não é porque é filha, que tem que ser um caminho cruzado, um caminho invadido. Cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua vida, isso tem que ser respeitado. Muito obrigada. Eu senti alguma preocupação das mães em querer passar pras filhas toda a experiência que elas adquiriram durante a vida. E infelizmente, ou felizmente, não sei, isso não é possível. Não dá pra eu pegar a bagagem que a minha mãe construiu na vida dela, como também não vai dar pra eu pegar a minha bagagem e transferir pra minha filha. Cada uma tem o seu caminho. E eu fiquei vendo como a vida sentimental, a vida amorosa da gente, acaba respingando em tudo, né. Então assim, eu não me dou bem com o meu companheiro, mas tenho um filho com ele, aí quem vai cuidar desse filho é a minha filha, porque quando ela nasceu eu abri mão. Então agora ela tem que cuidar da minha filha, porque na época que eu tomei conta dela eu também não podia sair. Eu faço as minhas escolhas, eu escolho se eu quero casar de novo, eu escolho se eu quero ter filho de novo ou não. E acho que a minha filha tem que me ajudar a bancar todas as escolhas que eu fiz. Tudo que não deu certo, tudo que eu me dediquei a ela, a impressão que dá é que às vezes a gente como mãe quer cobrar. Quando você nasceu eu tomei conta de você, agora está na sua vez de cuidar dos meus filhos, porque quem quer se divertir sou eu. Eu não sei se precisa ser assim. Aliás, eu acho que não precisa ser assim. A gente faz as escolhas porque na hora a gente acha que é o melhor. A gente só busca ser feliz. Se não deu certo, se não saiu como a gente planejou, é o risco que se corre. A gente tem que assumir as consequências. Não dá para querer dividir o que deu errado, como também não dá para compartilhar o que deu certo. Não tem como transferir nem o que a gente aprendeu, nem o que deu errado. E aí que eu acho que tem mistura entre mãe e filha. Cada um tem a sua vida. Não sei se a gente ajuda muito orientando, planejando, porque às vezes eu acho que a gente faz com os nossos filhos um papel assim. Bom, então agora você vai fazer curso de balé. Põe no curso balé. Agora eu acho que você vai ser advogada. Põe no curso de advogada. Sem olhar para essa criança, para essa pessoa e ver o que ela quer. Quis casar, quis ter filho, quis se dedicar à família. É o tempo dela. Se um dia ela achar que não valeu a pena, ela vai tomar as decisões dela. Às vezes vale a pena. Às vezes é isso que ela tem que passar na vida. Não adianta a gente achar que porque é mãe a gente tem uma visão ampla de tudo e sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. A gente não sabe. Na maioria das vezes a gente acerta. Mas quando a gente erra, a gente erra para valer, né? Acha que vai dar tudo errado e dá tudo certo. Bom, espero que vocês tenham gostado da participação no programa. Eu agradeço a presença de vocês. Para quem está em casa, obrigada pela companhia e fique com Deus. Obrigada pela companhia e fique com Deus. Obrigada pela companhia e fique com Deus.